E aí, torcedor poverense, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz pra gente falar algumas coisas aqui nessa terça-feira à tarde. Tá chuvoso aqui na minha cidade, como é que tá pra você aí? Tempinho feio, né? São Paulo também tá complicado, mas tem notícia e a gente tá aqui pra trazer pra vocês. Só que antes, quero pedir pra você, se não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, like maroto, compartilha nos seus grupos, tá legal? Vamos agora passar pra mensagem do nosso patrocinador, na sequência a nossa vinheta e vamos direto pro vídeo. É, torcedor, e se você quer ter uma camisa oficial do Palmeiras e tá sem grana, compra uma rifa no Digão Rifas, link na descrição do vídeo. Um bilhete por 10, dois bilhetes por 16, seja o primeiro ou o segundo uniforme, masculina ou feminina, não perde, torcedor. Chances reais de você ganhar e ficar numa boa. Bom, torcedor, vamos começar falando então da Taça Libertadores. Se você tá muito afim de ir pra Libertadores, fique sabendo que já está definida, a Comembol já definiu quantidade e valores dos ingressos da Libertadores, tá legal? Vão ser 20 mil ingressos para os dois clubes, 10 mil pra cada um, e o valor a ser cobrado vai ser 200 dólares por ingresso para os clubes, tá bom? Então vai ser em torno de 1.110 reais mais ou menos o ingresso, tá? E a ala tanto dos palmeirenses quanto dos flamenguistas vão ser atrás dos dois gols, tá legal? Os ingressos, porém, não ficam em 200 dólares. Tem os ingressos para os grandes, para os master, para os sêniors. O ingresso mais caro é 650 dólares. O que dá mais ou menos 3 pau e 600 mil reais. É dinheiro, hein, torcedor? É, quem disse que a Comembol, quem disse que a Taça Libertadores é coisa pra quem não tem dinheiro, é coisa pra pobre. Complicado. Eu, infelizmente, não vou conseguir ir, mas faço votos que você consiga. É, torcedor, e o nosso departamento médico famoso DM, o nosso núcleo de performance dos atletas, hein, torcedor? Às vezes a gente vê o Abel fazendo umas substituições e a gente fala, caramba, Abel, pra que tirar o Dudu? Pô, tira o Rony. Pô, Abel, pra que tirar o Rafael Veiga? Caramba, tira outro, né? Mas a gente não avalia que por trás do departamento médico, por trás do departamento, do núcleo de estatística, etc, etc, Esses departamentos que ficam medindo o nível de possibilidade de lesão dos atletas estão em contato com o treinador e estão unindo o treinador de informações. É o que tá acontecendo, torcedor. Temos três atletas que têm uma probabilidade maior de se lesionar, que é o Dudu, o Luan e o Rafael Veiga. O Luan, ele não tem tirado, porque o Luan também não é tão exigido durante o jogo, né? O Rafael Veiga e o Dudu são os jogadores mais exigidos, se movimentam mais, correm mais, né? Então tem mais chances ainda de ter uma lesão, e aí o que complicaria muito a vida do Abel. Já pensou se Rafael Veiga e o Dudu se lesionam nesse momento? O que seria da final da Libertadores? São dois grandes atletas, né? Então às vezes a gente corneta, eu também corneto, mas a gente tem que analisar, pô, tem todo um contexto, né? Que às vezes não vem pra dentro de campo, a gente não tá enxergando. É isso. O Torcedores, eu tinha falado pra vocês já em vídeos anteriores que o Zé Rafael ia ser julgado no STJD, né? STJD ou Clubismo JD, como vocês quiserem chamar, por aquela expulsão no jogo contra o Flamengo, né? A gente tinha dito que ele poderia pegar de um a seis jogos de gancho, ele inclusive não pôde nem ir, nem ir ao Tribunal Superior, porque ele tinha exames marcados, tá? Exames esses que constataram uma lesão no Zé Rafael, tá? Uma lesão, não é séria, né? Uma lesão no tornozelo, ele já tinha, ela é meio que recorrente, ela vai e volta, né? Não foi bem curada e mais ou menos nada grave, tá? Foi detectado isso. E outra, no STJD, ele pegou um dia de gancho, gancho que já foi cumprido, então não tem mais gancho nenhum, tá? Então tá tudo tranquilo, esperamos que o Zé Rafael melhore logo dessa possível lesão que foi detectada, não é nada de grave. Vamos pra frente, pra última de hoje. E hoje o Dudu e a Ana Maria Braga trocaram informações, trocaram vídeos, trocaram mensagens, que beleza, hein? O programa lá na RGT da Ana Maria Braga completou acho que 22 anos, e o Dudu mandou um videozinho pra ela. A Ana Maria Braga é palmeirense, né? Eu não sabia, não sabia que ela era palmeirense, fiquei sabendo hoje quando eu vi a notícia. E ela, ele mandou então uma mensagem pra ela, parabenizando pelo programa, etc, etc, e se convidando pra ir tomar um cafezinho com ela, lá no programa dela, que ela oferece café da manhã pra galera. E ela disse assim, olha Dudu, capricha aí na final da Libertadores, traz o caneco que eu te chamo pra você vir tomar um café comigo. Ah, e me convida também pra ir tomar um cafezinho com vocês aí, que eu aceito. Então, Dudu e a Ana Maria Braga estão, ó, se aproximando, é isso aí, gente. Isso aí é uma grande brincadeira, mas é verdade, tá? Aconteceu realmente, tá? Só pra gente dar uma ilustrada no nosso vídeo de hoje, tá bom? Então é isso, torcedores. Qualquer novidade a gente traz pra vocês. Um grande abraço. Avante palestra!